O presidente da comissão e também relator do PPA, deputado Gilmar Knesel, do PSDB, fez a leitura do relatório preliminar do projeto que determina as despesas do Estado até 2015. A revisão proposta pelo governo mantém 84 programas com ações em diferentes áreas. A despesa é superior a 125 bilhões de reais. No mesmo documento, o governo exclui 27 sub-ações e inclui outras 59 escolhidas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. Após a leitura, o deputado Gilmar Knesel anunciou aos membros da comissão que as propostas de emendas podem ser feitas até o próximo dia 26. A apresentação do parecer conclusivo está prevista para o dia 5 de dezembro e a votação em plenário no dia 10 do mesmo mês. O governo agora apresenta alterações nesse plano por necessidade, claro. O governo do Estado conseguiu um recurso extra junto ao governo federal, o BNDES, financiamento, e que agora tem projetos que não estavam incluídos no PPA e que agora são possíveis de ser realizados, portanto é necessária uma alteração. Os deputados da comissão também aprovaram o projeto que cria o Tribunal Tributário Administrativo. A instância permite o envio de intimações e atos processuais através da internet. Outra matéria aprovada é a que institui um selo para os municípios que criarem áreas verdes. A matéria de autoria da deputada Ângela Albino do PCdoB tem o objetivo de dar às cidades que receberem o selo prioridade na obtenção de recursos em áreas como infraestrutura e saneamento básico.